Galo realiza definições em seu elenco e coloca atacante para jogar em outra equipe do futebol brasileiro, realização de atividades junto a Felipão e abordagem em relação a Gustavo Scarpa para a temporada. Se inscreva, ative todas as notificações e deixe sua curtida para que assim possa compreender um pouco mais em relação a tudo que será falado sobre o Galo e a sua preparação para 2024. Ainda buscando realizar todo um planejamento em cima da temporada de 2024, o atleta ainda tem movido algumas peças dentro de seu elenco para que possa deixar ainda mais produtivo toda a enumeração de jogadores que participarão dos campeonatos de 2024. O Galo tem entendido que aqueles atletas que não têm a oportunidade e que não têm tanta projeção para serem utilizados durante 2024 precisam ter espaço em um outro lugar. Isso, obviamente, já se é trabalhado bastante de acordo com os diretores, pois já tem realizado muitos acertos para que jogadores que não teriam tanta utilização no Atlético possam ter um pouco mais de oportunidade em outras equipes do futebol brasileiro. Assim, já tem realizado alguns passos que possam mudar o futuro da equipe, e realizando escolhas de envolver jogadores, por exemplo, em negócio por empréstimo, atletas que podem deixar o Atlético mais de maneira momentânea e que, assim, podem ser utilizados em outras equipes. Como é o caso do atacante Luiz Felipe, de 22 anos de idade, cujo já havia tido uma trajetória no clube, mas que agora passará a ter um pouco mais de tempo em outra equipe. O jogador renovou o seu contrato, mas não seguirá diretamente no Atlético. A decisão foi colocá-lo de forma alocada ao time de São Bernardo até novembro, ou seja, ele pode ter a oportunidade de mostrar seu potencial em competições como o Estadual, o Campeonato Paulista e também a Série C do Brasileirão, na qual a equipe paulista estará disputando. É uma estratégia por trás dessa movimentação que também visa proporcionar ao jogador um ambiente propício para o seu desenvolvimento de maneira contínua, e assim, é bem interessante que não passe a ficar para trás, pois sabemos de toda concorrência que o ataque do Atlético nas últimas temporadas tem sido qualificado de maneira bem forte, e isso também dificulta bastante para aqueles jovens que estão ainda se desenvolvendo e que buscam seu espaço na equipe. Na minha visão, uma jogada bem interessante do Atlético realizar isso, colocar jogadores jovens que estão se desenvolvendo, pertence à equipe, mas que passarão por um período de experiência em outras equipes. Você, torcedor atleticano, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião. O Atlético ainda tenta, mesmo antes do início do campeonato estadual, estar reforçando a sua parte ofensiva do time, pois a diretoria ainda entende que é necessário entregar algumas mais opções para que o técnico Luiz Felipe Scolari tenha um pouco de tranquilidade em relação à qualidade de suas peças para a temporada de 2024. Assim, um jogador que se tornou o desejo do Atlético é o atacante Luiz Henrique, que pertence ao Olympique de Marseille da França, mas que esteve durante todo o ano de 2023 defendendo a equipe do Botafogo, onde jogou até de que maneira é regular. O atleta, no entanto, não terminou a temporada como titular e retornou ao futebol francês para defender o Olympique de Marseille nesse momento. O jogador tem um vínculo até 2025 com a equipe francesa e, em 2023, esteve também defendendo o Botafogo por 59 partidas. Essa, inclusive, foi a temporada em que ele mais atuou em um único ano com seis gols marcados e quatro assistências. É um atacante que consegue fazer a posição de ponta esquerda e também de ponta direita, posições essas que já são buscadas pelo Atlético Mineiro a um determinado período. A equipe entende que é bem necessário estar contratando jogadores que possam realizar a posição que Luiz Henrique realiza dentro do campo e, por isso, todo o interesse no jovem jogador de 22 anos de idade. No entanto, o ponto crucial dessa transação reside também nas cifras que são envolvidas e que o Atlético deveria desembolsar para concretizar uma mudança do jogador da França para o Brasil novamente. O Olimpídeo de Marseille fixa um preço de cerca de 6 milhões de euros ou algo em torno de mais de 32 milhões de reais para, assim, repassar 70% dos direitos do atleta para o Atlético Mineiro. Este montante, apesar de ser bem significativo, representa um investimento que poderia se tornar, quem sabe, rentável no futuro para o Atlético. É um atleta que ainda é jovem e teria também a oportunidade de continuar progredindo. Na minha visão, é um investimento que o Atlético poderia sim realizar, mas, claro, é realizando toda uma redução nesses valores totais. Você, torcedor do Galo, concorda que o Atlético poderia investir esse dinheiro neste jogador? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Única contratação do Atlético até aqui na temporada de 2024, Scarpa traz consigo um desafio bastante interessante. O jogador nunca atuou com nenhum companheiro de elenco do Atlético Mineiro e, assim, terá que ser uma peça a mais sem histórico de atuações ao lado dos atuais atletas que compõem o elenco do Atlético. Agora, ele terá que ter um processo de adaptação bastante crucial e importante, ainda mais para fazer uma busca pela sintonia perfeita com os colegas de time. Afinal, no futebol, mais do que as habilidades individuais, a coesão do grupo se torna muito essencial. E as últimas temporadas provaram mais de uma vez que isso é, sim, muito importante para os moldes atuais do futebol moderno. O atleta chega com uma bagagem um pouco maior e uma visão de jogo que pode ajudar o Atlético na promessa de fazer a diferença nesse time do Atlético e também entender as nuances da forma de jogar de cada companheiro, também compreender as suas preferências táticas e conseguir assimilar todas as estratégias que são delineadas pelo técnico Felipão e sua comissão técnica. Com certeza, esse será um processo bem desafiador, mas que é muito crucial para que o Atlético possa terminar a temporada de 2024 com o sucesso que o torcedor realmente espera que possa estar sendo realidade. Ele também tratou de comentar um pouco sobre esse ponto que foi abordado. Abre aspas. Eu não estive jogando com nenhum jogador aqui durante toda a minha carreira, mas o pessoal conseguiu me receber super bem. Todo o staff de jogadores é muito legal chegar e ser muito bem recebido por aqui. Fecha aspas. Disse ainda Scarpa ao comentar um pouco mais sobre as possibilidades e também essa mudança de ambiente para a chegada ao Atlético Mineiro. É neste momento que é necessário ressaltar o quanto é importante também a presença da pré-temporada justamente para essa habituação do jogador aos seus novos companheiros e ao elenco. Na minha visão, é isso. Será questão de tempo para que Scarpa possa estar totalmente adaptado ao galo. Você torcedor atleticano é o que pensa a respeito dessa questão envolvendo Scarpa e seus novos companheiros de clube. Scarpa e seus novos companheiros de clube.